E aí seus jogos de Preda, quem tá falando aqui é o Tio Brody, traz mais um vídeo de Dragon Ball FighterZ Link aqui na descrição pra você abaixar, mentira eu não sei botar link, mas vou saber aí como botar link pra tu abaixar Dragon Ball FighterZ Ele é um mod aí do Dragon Ball Battle, daquele Battle, Battle Battle E vamos né, e quem viu o primeiro vídeo do canal, porque esse é o primeiro vídeo do canal, sério E vamos jogar aqui no médio, e vamos de Eu Isso aí eu vi de Eu, porque é né O de Eu Vamos lá Deixa eu ver assim Eu vou dar uma pausa Até eu usar Eu aqui Até eu usar Eu Eu vou dar uma pausa Já ameacei aqui E eu vou jogar com Eu normal Vamos lá E agora tá na hora de dar um giro pra ele Realidade ritual Legal É, demais E esse aqui é o BAT Tem esse nome por causa do sobrenome de alguém, eu imagino Crucioso Um, dois, três, 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 quatro, man Tem esse nome por causa do nossoり E o outro Cabeça não é? Oh, dois, três, dois, três, dois, cinco, um Oh, dois, três, três, dois, três, dois, três, dois, três, dois, três Você não vai irritar um Saiyajin Eu tô aqui Broly Eu pausei porque minha internet caiu Trolei né Toma Vai ver Agora Meu Deus Meu Pai do Céu Eu vou ver o lendário Quer dar voz do Kaká Meu Pai do Céu Meu Pai do Céu Eu vou ver 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 Aqui gente Ataque Ataque Eu vou ver Eu vou ver Eu vou ver E também gente, eu tô fazendo live no Nimo TV Eu vou começar a gravar live lá no Nimo TV Abaixa aí e me segue Meu nome é Ergoku123 E aí eu vou gravar games De jogos de Dragon Ball Só de Dragon Ball Agora A CIDADE NO BRASIL